É isso aí pessoal, namorado da viúva, pessoal, vamos cantar essa junto, vamos lá, eu e você hein Ao vivo O namorado da viúva passou por aqui O namorado da viúva passou por aqui Apreensado Pensativo Esconfiado Olhando para todos os lados Pois ele soube Que na cidade As apocas subiram dizendo Que ele não vai dar conta do recado Pois ele soube Que na cidade As apocas subiram dizendo Que ele não vai dar conta do recado Que viúva é essa Que todos querem, mas tem medo, tem receio de ser dono dela Dizem que ela tem um dote físico e financeiro e invejável Quero ver Que viúva é essa Que todos querem, mas tem medo, tem receio de ser dono dela Dizem que ela tem um dote físico e financeiro e invejável Quero ver O namorado da viúva passou por aqui O namorado da viúva passou por aqui Rádio Monte Camel Eu gostei dessa Toca de novo 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 É isso aí pessoal Namorado da viúva Pessoal, vamos cantar essa junto Vamos lá Eu e você Ao vivo O namorado da viúva passou por aqui O namorado da viúva passou por aqui Apressado Pensativo Esconqueado Olhando para todos os lados Pois ele soube Que na cidade As aportas subiram dizendo que ele Não vai dar conta do recado Que eu viúva essa Que todos querem mas tem medo tem receio de ser dono dela Dizem que ela tem um dó de fisco e financeiro e invejável Quero ver Que eu viúva essa Que todos querem mas tem medo tem receio de ser dono dela Dizem que ela tem um dó de fisco e financeiro e invejável Quero ver O namorado da viúva passou por aqui O namorado da viúva passou por aqui É isso aí pessoal É a Rádio Montequemel Pessoal acompanha a gente no Instagram Facebook, Youtube Tamo junto pessoal Fazendo Fazendo o que a gente gosta Cantando Transmitindo alegria pra você É a Rádio Montequemel pessoal Juntinho de você 24 horas Rádio Montequemel Quemel, 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 quemel Pessoal Namorado da viúva Rádio Montequemel Quemel, 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 quemel